Boa noite, Vindigal. Tudo bem? Tudo bem. Escuta, mais uma realização, né, meu irmão? É verdade. Mais uma obra da comunidade de Oceania. Uma unidade de saúde bem equipada, com atendimento odontológico. É uma unidade que vai toda informatizada, sem prontuário. Vindigal, essa unidade é como a de bairro de Fátima e vai ser interligado? Todas essas vão interligadas na central. E você, de qualquer unidade, pode acessar o prontuário de qualquer paciente, tá certo? Deixa eu te dar um recado aqui, que a gente tá desde cedo fazendo uma matéria aqui com o pessoal de Oceania. E o pessoal é o seguinte, mandou te dizer, te agradecer. Tão esperançosos com o que você já fez, que você ainda pode fazer pelo bairro, tá certo? E eu vi só mesmo agradecimentos e confetes para o prefeito, que tem que firmar e trabalhar mais ainda, é isso? Tem que correr, tem que trabalhar, né? É, pra frente é que se anda, né? Valeu! Conversar com o presidente da associação mais querido da Serra. Como é que tá, Alvin? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Alvin, eu andei mais desde cedo conversando com o pessoal aqui de Oceania. E o seguinte, tá parecendo que você é o prefeito da cidade de Oceania. Não, modéstia, modéstia. É o pessoal que é amigo, participo, me apoiam. E eu procuro corresponder. Bom, Alvin, conversando com comerciantes, conversando com as pessoas, os moradores aqui, o cidadão, né? Eles têm você, eu sei que você não é político, mas esse amor, esse carinho, como você leva essa gestão de presidente de associação, eles estão assim encantados e com certeza tá acontecendo o que você tá realmente trabalhando, né, Alvin? É, eu me dedico à comunidade. É a prioridade, como eu falei, a prioridade um é a comunidade, dois é a comunidade, sempre a comunidade é a prioridade. E eu vejo assim, pra pessoa ser um bom líder em comentário, a comunidade sempre tem que estar em primeiro lugar. Nunca escolhe o interesse pessoal. E eu procuro trabalhar dessa forma e, graças a Deus, tenho conseguido meus objetivos. Eu vejo que, da forma que você faz, que você não quer fazer gancho político, essa coisa faz uma boa diferença pras pessoas também que estão enganjadas em associações de moradores, porque também só pensam em política, e que acaba sendo política, né, Alvin? É, mas eu, o meu trabalho mesmo é comunitário, eu não tenho filiação partidária, já estou no quarto mandato, e sempre me dediquei à comunidade. E aconselho aquele que pensa em um líder comunitário, pensar da mesma forma, sempre a comunidade é a prioridade. A relação do Alvin, então, com o nosso prefeito Vidigal é muito boa? Boa, boa, e é o prefeito que eu tô com ele, apoio, e tem uma história na serra. A serra hoje é o que é, é graças ao sede Vidigal. Nós temos que reconhecer isso e valorizar. Você ainda há pouco falou que o seguinte, o Alvin não fica em cima do muro, não, o Alvin é de peito aberto. É, isso eu quis dizer que eu sou Vidigal, não fico lá atrás e nem em cima, é sempre na frente, porque eu estou com ele, apoio ele, o trabalho dele, e a pessoa que trabalha bem, você tem a gente aí que apoiar. Alô, Alvin, parabéns pelo trabalho, valeu. Silvani, boa noite, parabéns por mais uma obra, né, mais uma realização, né? Obrigado, é uma satisfação pra gente, enquanto trabalhador do serviço público, poder participar de um momento tão importante, que é entregar uma unidade de saúde, algo que vai cuidar da vida, vai tratar bem o cidadão, pra que ele possa ter mais qualidade de vida, né? Então, isso pra gente, enquanto gestor público, é uma satisfação muito grande. Eu, da próxima, quero ser secretário de saúde, num governo do Sérgio Vidigal, porque o que vocês estão realizando e inaugurando no setor de saúde é muito importante, né, Silvani? O doutor Sérgio, mesmo com a redução de arrecadação, aí por conta das crises nos Estados Unidos, crises na Europa, ele determinou que na saúde, na educação, na área social, que não ocorresse redução de investimento. Então, todos os projetos da área da saúde foram mantidos. Então, essa unidade aqui é apenas uma das várias que nós vamos entregar ainda. Tem um hospital materno-infantil, que é uma obra de 50 milhões de reais, que vai iniciar ainda esse ano. Tem mais duas unidades de pronto-atendimento, igual aquela UPA de Carapina, centro de tratamento dependente químico. Então, assim, são várias obras ainda que têm a serem inauguradas, a serem entregues à população. E, assim, obras prioritárias, que é a amplitude da vida, que a gente, o bem que a gente tem de maior importância. Doutor Silvani, nós do Show do Gal, estivemos desde cedo aqui no bairro, conversando com as pessoas, com o cidadão, tá certo? A importância desse trabalho é conversar com o cidadão. E nós conversamos com muitas pessoas que questionaram a respeito do atendimento humano do posto. Então, eles pediram que, dentro do possível, levasse ao senhor essa colocação, que talvez diverja, não sei se é isso mesmo, mas fica aqui a colocação de muitos moradores sobre a questão das pessoas que trabalham no posto. Se puder, eu sei que o complexo da saúde é muito grande, mas tem como dar uma olhadinha. Nós temos hoje um programa de capacitação justamente para cuidar dessa área. Quer dizer, não basta apenas você fazer um prédio, você fazer uma estrutura, tá informatizado. Se o profissional que estiver ali para atender a população não tiver respeito, não tiver carinho. Então, isso é uma fala cotidiana nossa com todos os profissionais da saúde. O cidadão, quando procura uma unidade de saúde, ele tá fragilizado. Ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado e tem que ser a sua demanda encaminhada. Se não for uma unidade o atendimento, para que você possa permitir que ele busque uma outra unidade para que o atendimento, para que aquela necessidade dele possa ser satisfeita. Sempre com respeito ao ser humano. Eu senti o seguinte, que no modo geral, a comunidade toda tá satisfeita, tá agradecida, de coração. Mas pediram para fazer essa colocação e é importante também que a saúde saiba o que tá acontecendo, né? Mais do que é justo. Eu acho assim, cada vez mais a população passa a exigir. Ou seja, você, a partir do momento que você entrega um serviço, o patamar de exigência muda, né? Então, a gente recebe esse pedido com muito equilíbrio, tá certo? Eu acho que a população tem que cobrar, tá no seu direito. Enquanto o gestor público, nós temos que buscar atender. É cidadania. Melhorar o atendimento e dar cidadania, dar dignidade para a população. Eu falei com eles o seguinte, o posto é muito bonito, a gente vai precisar do cidadão para poder estar conservando o posto, para as pessoas estarem colocando o que tem de errado, porque a intenção do secretário é fazer o melhor. Você tá pronto para isso, né, senhor? Eu acho que nós vivemos uma evolução constante nas nossas vidas, né? Eu acho que hoje nós temos um atendimento que vai melhorar ainda e muito, mas se fizermos um paralelo, nós temos a melhor saúde pública municipal desse estado, acredito eu. A maior rede de unidades do estado. Nós temos hoje 40 unidades de saúde. Não tem nenhum município que tenha essa estrutura de atendimento à população. Agora, tem muita coisa a melhorar e nós estamos perseguindo isso aí. Uma boa noite e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde. Obrigado.